E estamos de volta, finalmente hoje em Nova Efira, a primeira ministra Jim comemorou o vigésimo quinto aniversário do final da Guerra Locusti. Hoje somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos, que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje, incluindo o conflito mais crucial das guerras do Pêndulo, os Campos de Asfo. Santiago! Vou bumbar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Certo, vamos lá. Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações e invadimos o laboratório. Se o comando quer um martelo, daremos um martelo ao comando. Certo! Andando! Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas. E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada. Sim, senhor. Cuidado, índice! Vai em cima, Martius! Bela o tiro! Vem ao próximo! Próximo! É isso aí, soldado! Pressionem! A torre está ali! Vamos, o Major está esperando! Vai, Cintis! Eles estão aterrados! Espalhem-se! Vamos bloqueá-los! O Índia é menos do mundo! Peguei um! Bloqueiem-se pela direita! Vamos! A torre está logo adiante! Eu fico com isso! Linguador, Verde 1, se aproximando da fogueira! Entendido, Verde 1! E tenha dó que continuamos retidos! Ok, instale um explosivo naquela torre! Explosivo pronto! Linguador, nosso fósforo está aceso! Entendi! Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1... Agora a base está cega, surda e muda! Além disso, também vou enviar nossos codilobes no curso, Santiago! Vejo você no laboratório! Sim, senhor! O laboratório fica depois do portão de segurança! Vamos! Nem os de metralhadora! Vamos nos defendir! Vocês dois, fiquem com a esquerda! Vamos, avistados! Proteja-se! E aí, o Major está contando com a gente! Sobe lá! Não deixem de se cercarem! É em frente! Não está atacando! Joga uma granada dentro! Agora é meu! Vamos! Joga uma granada dentro! Granada de fragmentação lançada! Boa! Agora entra por aquela porta! E não repara na bagunça! Boa! Vocês dois estão com códigos de segurança! Acione aquele portão! E com isso, a operação foi oficialmente retomada. Vamos! Sabem o que temos que fazer. Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo, entramos! Vamos! O laboratório está ali! Acabe com eles! Acabe com eles! Vai explodir! Poder do que? Mande-os embora! E fica no chão! Certo, entramos! Precisamos nos reencontrar com o Major! Vamos! Vamos! O que é 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 Opa, amigo! Quem é o próximo? Bom saber que você não está morto, soldado. Digo mesmo, Major. Vamos matar aqueles índices para que a gente siga com a porra da operação. Sim, senhor. Peguei ele. Índice, estão vindo do laboratório? Não, 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 não. Eu tenho dois olhos, soldado. Agora vamos pegar os planos. Saia da frente, soldado. Parece que os cientistas índices não estão a fim de nos ver. Bruce! Faça a gentileza de arrombar essa porta. Gears, atenção. Se não voltarmos em dez minutos, abortem a missão e caiam fora daqui. Ok, Santiago. Hora de conhecer nossos novos amigos. Estou com você, Major. Índice, à esquerda! Segurei ele! Eles estão vindo pela direita. Mantenha a posição. Que é o que? Oh, obrigada! Silêncio, está com você! O que é o que você tem? Opouce. O que é o que tem? Apouce. Vamos pegar aqui o que é 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 o que é. Não deixe passar! Precisa esfriar! Ele está arredando! Controle, o pacote está seguro. Limpador, consiga até a praia para a estação do Marley. Ouviu isso. Morteiros! Controle, morteiros em nossa direção! Então eu sugiro que morra, Major. Para a praia! Vai, vai, vai! Corre! Sai daqui! Não pare! Os blocos estão em frente! Continue andando! Merda! Não consigo enxergar! Quando as corajosas forças da CGO capturaram os planos da URI para o Martelo da Aurora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o mundo já tinha visto. Mas depois de apenas dois anos, o terror retorna. Um novo inimigo. Uma nova guerra. Controle! Atenção! Desvia a rota do comboio do Coronel! Desculpe, Cabo. Estamos quase chegando. Negativo! Negativo! Controle! A Casa dos Soberanos é a Zona Vermelha! Cabo Kim, a cidade inteira é Zona Vermelha! Entendido, Controle. Vamos, Gears. O comboio do Coronel Hoffman vai precisar de proteção. Cabo, vamos chegar atirando! Quase lá, Controle! Ah, merda! Aquele é o comboio! Cuidado! Cuidado! Mais esses malditos! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vamos! A gente tem que cuidar disso! Em frente! Ajude o Coronel! Que porra é essa? Não consigo ver ele! Armas não funcionam naquela coisa! Precisamos de algo maior! Cabo, o martelo da Honório está naquela fã! Ok! Soldado, busque o martelo! Lançando o granado de fragmentação! É meu agora! Vai! Vai! Pegue aquele martelo! Eu fico ruim! Eu fico com isso. Estamos com o martelo. Patélicos alinhados. Queime espinhosos dentro da ponta. Isso, senhoras e senhores. Você está recorrendo. Bom trabalho, soldados. Mais esses moços de merda. Acabe com ele! Sim! Merda, eles são resistentes Ah, merda, ele voltou Então queima ele de novo Alguém sabe o que são aquelas coisas? Qual é seu nome, cabo? Kim, senhor A tenente Swald e eu precisamos de uma escolta Meus parabéns, é você Ah, coronel, precisamos entrar, agora Já tem o código da porta, coronel É bom que tenha mesmo, rapaz Protejam essa escadaria com o martelo Volto assim que puder Ah, cara, isso é ruim Certo, ouviram o cabo, não deixem eles entrarem Estão vindo em nossa direção, usem o martelo Ah, merda, cuidado Façam com que recuem Vamos precisar de reforços, porra Não vai rolar, continue lutando Entendi Vai deixar ficar tudo Isso é loucura Não deixem que se aproxime da porta Isso é tudo Gravada de fragmentação Gravada de fragmentação Vem ao próximo Aí sim Ah, merda, o que é aquela coisa? Não interessa saber Fica ele Puta merda, você conseguiu Mais outro Mais outro Toma essa Aí vem eles Gears Gears Sinto muito, mas O martelo da Aurora foi desativado Ao anoitecer Centenas de milhares estavam mortos O dia da emergência mereceu esse nome Como muitos de vocês Eu era só uma criança na época Foram tempos sombrios e terríveis E não havia nada que garantisse a nossa vitória Cuidado Eu sei que são médicos Mas precisamos de todos na muralha Agora Ajude aquele soldado a se recuperar Vem, segure em mim Certo, Gears Subam aquela escada O que aconteceu? Ei, suba aí Que cara é esse? Abra caminho com a motosserra E suba naquela muralha Poxa que pariu Temos que limpar a muralha Acarte com eles Venham próximos Peguei Vamos limpar o pátio Não deixe que ninguém mais suba Põe sua munição Atire para matar Isso é Tudo Ah, merda Eles estão por toda parte Próximo Vamos lá Não deixem eles subirem Porra Eles não param de vir O lado esquerdo está aberto Vá lá e limpar o lugar Vamos, Gears Derrubem eles Onde estão eles? Dá-me, não desiguals Não dá Não desiguals Não desiguals Não desiguals O que é isso? Me ajuda! O que é isso? O que é isso? Barbi, preciso de ajuda aqui! O que é isso? Sobre-o do lado e ajude o Vitor! Saia da nossa muralha, seus putos de cavalo! A gente pode desculpar, sabe a outra porta? Ok, alguém sobe naquela torreza e manda chupo lá pra baixo! A gente pode desculpar, sabe? A gente pode desculpar! A gente pode desculpar! Por que é isso? Eu tenho que ter medo dele! Não tem que ter medo! Não tem que ter medo! Ah, merda! Vitor! No mar! Momento! Guias, não sempre nos disparos! Vem aqui, seu horroroso filho da puta! Me mostre o que sabe! Vem aqui! Vem! 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 Não temos mais como segurá-lo! Vem! 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 Mas superando qualquer expectativa, um corajoso grupo de soldados liderado por Marcos Felix finalmente conseguiu acabar com a ameaça dos lobos! Ele conseguiu! Gostaria muito que o Sargento Fênix estivesse hoje aqui conosco! Vem! 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 De segurança De família Um mundo finalmente Entra Ei Você bem? Me dá só um segundo Por uma borboleta? É? Olha Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver Verdade Mas se sobreviver E a maioria morre Ele acha um jeito de mudar A pequena larva se torna uma crisálida E lá dentro ela se destrói e se reconstrói Mudando sua cor, sua forma Ela ganha asas, garras Rasga seu casulo pra sair e então Se transforma em algo novo e lindo Não devia ter vindo Nem gasta saliva, JD Essa aí, haha É filha da mãe dela Ela é mesmo Sim, eu sou Costumávamos proteger acampamentos da CGO Agora vamos invadir Não há xerônico? Tecnicamente não Invadir era só para forasteiros Mas aí vocês dois apareceram Agora Tédio Melhor entediado que morto, meu velho Tem diferença? Ah, sem alarmes Muito obrigada É, não vamos ficar entediados Mortos por outro lado Esse não é o alarme de segurança Perda, tempestade de vento Vamos pra dentro do acampamento Vai na carroça A todos vocês, não! A barreira tá fechando Vamos, vamos Oscar, rápido Temos que chegar naquela barreira